Os empresários e políticos enchem os caminhões, conferências e vagões Ganham milhões e milhões por terra-maria, o negócio é faturar Tem que ir no estilo do som não gastar, mas a situação é grave Se organizar concentração é a palavra chave Sou aquele doente, eu não acredito em você Acredito no sucesso, acredito na dever, acredito no quê? Viver impresso, acredito em ordem e progresso Quando o povo tem acesso ao ingresso Então tá o tol underal É uma avaturabandscape com bom étauarner Um mestre funk, umrator funk Um mestre funk, um mestre funk Um mestre funk, um mestre funk Um mestre funk, um mestre funk É almas grandes com seus lares, pequenas com seus celulares Através delas vem chutar pelos ares Vou vender ingressos para o show do fim do mundo A preços populares, pagou por partes Vou decorar do cão bravura, filho da ditadura Da triste screen, pra geração futura Ouve o coração mais alto quando ele murmura Pensa se livrar da voz de prematura Pega reta e desinventa porque você tem que... Corridente na sua frente, disfarce, disfarce Eu vejo a verdadeira voz e se revelaria Eu esvazi o pente, saqueava as pernas pro capeta Esse mostra só passejando o estilo black e branque Fabio não vai gostando, eu vou su-dangue O Mastropunk, o Mastropunk 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 Chama atenção pra outro assunto Com licígio, com litígio, lado a lado, tamo junto Na miséria em violência e volta Eu vou beber a bota Na bunda da fontinha tão torta E só quem nunca bota Abra o caminho, fecha em janelas e as portas Tô marchando agora na hora da zona bota E só quem nunca bota Eu sou na Rocha Sul Norte, South, West Com o Baca, Guedes e BYU Boa noite, Babilônia! Valeu! Boa noite!